Nesse vídeo eu vou ficar 100 horas fazendo raids aqui no Bloxfruits e literalmente vou gastar todas as minhas frutas pra fazer raid. Então assiste o vídeo até o final pra ver quantas raids eu fiz e quais estratégias eu utilizei e claro, quantos fragmentos eu consegui farmar em 100 horas. Tá amigos, tô aqui no terceiro Sia, o lugar mais belo, mais lindo de todos e como vocês sabem é nessa salinha aqui que a gente faz a raid. E o primeiro passo que eu tenho pra mostrar pra vocês é o setup que eu vou estar utilizando pra fazer as raids aqui, né? Como vocês podem ver eu tô aqui de Mink V4, né? Raça não importa tanto pra isso. Meus status estão aqui em logicamente espada, defesa e soco e claro, essa jornada inteira eu vou fazer totalmente sozinho. Atualmente eu tenho 264 fragmentos, então a gente pode arredondar ele pra zero praticamente e vamos ver quantos fragmentos a gente vai conseguir, né? Eu tenho bastante fruta aqui pra usar de combustível, né? Já que se você não sabe tem como trocar uma fruta por um chip. Ou a cada duas horas a gente vem aqui, fala com ele e pega aqui ó, normal, vamos pegar aqui da Flame. Por 100 mil, a cada duas horas a gente pode comprar um. Voltando aqui pro setup, eu tô em espada e a minha espada é a Fox Limp, já que ela tem vampirismo nela e vai me ajudar muito a curar. Então eu não vou receber dano basicamente nenhum nas raids. E claro, a Buda que é simplesmente perfeita pra o que a gente vai fazer. Além do mais o quê? Esse aqui é meu setup e eu tô pensando em algumas estratégias. A primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma raid de cada, já que tem a raid da Flame, da Ice, da Quake e da Luz, da Dark e da Spider, da Quake e da Magma, da Buda e da Areia. Tem muita, né? E vamos começar, claro, por ela, a Flame. E eu tô aqui com o negócio do Rip Indra, né? O acessório, porque ele dá 15% mais de dano em espada. Então vai me ajudar bastante, ó. Ativar o hackzão. Ativar aqui a Fox Limpzão na Budazinha. E agora é só esperar os bichos nascerem, ó. E eu vou mostrar pra vocês o tanto que cura, o quanto é bizarro, ó. E aqui, claramente, eu poderia ligar o autoclique e só ir farmando o que eu vou fazer, provavelmente, quando chegar algumas horas mais tarde. Mas, por enquanto, eu vou clicando aqui na paz, né? Não tô com pressa. E até agora, como vocês podem ver, minha vida não desceu mais que mil de vida, né? Tipo, eu acho que nem chegou a descer mil de vida ali, porque eu curo muito. Tá vendo esses pontinhos vermelhos? Esses pontinhos vermelhos, pra mim, são as curas. Então, toda vida que eu perco, eu recupero com esses pontinhos vermelhos, ó. Então, ó. Deixa eu tomar um daninho aqui pra vocês verem. Nossa, até se eles baterem muito, eu quase não tomo dano por causa da Buda, mano. É o setup perfeito pra raid, tá? Deixa eu chegar com 10 mil de vida. Aí, ó. 10 mil de vida. 9 mil. Olha isso. Eu só bato um pouquinho neles e minha vida recupera totalmente, velho. Eu simplesmente tenho a build perfeita pra farmar raid aqui no Bloods Fruits, mano. É simplesmente muito bom. E eu não sei se dá pra farmar raid solo sem ter esse vampirismo, né? Já que tem o boss no final que dá muito dano. Mas deixa aí nos comentários se você consegue fazer uma raid solo, mano. Eu acho que é muita pouca gente que consegue, hein? Pronto, agora a última ilha, a ilha do boss. E é a que a gente finaliza a raid, mano. E até agora foi muito fácil, quase não tomei dano, né? Então, em um lugar que eu costumo ficar nessa ilha aqui, como os bichos são um pouco mais fortes, é bem nesse cantinho aqui, que daí todo mundo vem pra mim e eu não preciso me preocupar, né? Só que como eu quero ver qual ilha eu faço mais rápido, eu vou aqui me mexer mesmo. E aí, ó. Apareceu o chefão que tem a flame despertada, né? Agora é um pouco perigoso pra gente. É tranquilo, né? Do mesmo jeito. Bem tranquilinho. E claro, se eu chamasse pessoas pra me ajudar isso aqui, seria muito mais fácil, mas eu quero o desafio, né? E... Tamo quase terminando. Falta só o chefão e esses dois NPCs. Já vou buscar esse NPC aqui do lado já, ó. Foi! E terminamos aí com o tempo de 7 e 28. E agora é o seguinte. Vou começar a farmar aqui. Vou começar a usar as minhas frutas do inventário. Mas eu vou fazer uma raid de cada uma e o editor vai colocar o tempo de cada uma delas aí, quando eu acabar cada uma. Então, é. Fica com o time-lapse de quanto tempo vai levar pra derrotar cada ilha dessa sozinho. Opa! 6 minutos e 50 a ilha de gelo. Tá? Agora, Quake é uma das mais demoradas da minha visão aqui. E a gente levou exatos 6 minutos e 10 ali faltando. Então, é. Não foi muito boa. Não é das melhores. Vamos. E 6 e 47. É, não foi dos piores, né? Vamos pro próximo. Tá finalizando agora aqui a da Dart. Finalizamos faltando 6 e 26. O que não era o tempo correto, mas tudo bem, né, mano? Tá finalizando agora a raid da Spider. Até agora a da Spider tá sendo a pior se pá, hein? Menos de 6 minutos? Exatamente 6 minutos e 5, Spider. Tá? Ilha do Estronde, mano. Eu tô surpreso de quão rápido tá sendo esse aqui, hein? Derrotamos faltando 6 e 57, mano. Que isso? Tá bom demais, velho. Incrivelmente incrível. Dá-lhe? Tô ficando surpreso, hein? Vamos ver depois qual que foi o mais rápido. Tá finalizando agora a raid da Ilha da Magma. E tem 7 e 12 ainda. Será que isso aqui vai ser bom? E esse aqui sobrou pra gente 7 e 9. Tô surpreso, hein? E spawnou uma frutinha. Vamos aproveitar que a gente tá aqui, mano. Vamos buscar essa frutinha já. E, mano, imagina ter uma dragonzinha spawnada aqui pra gente de presente. Pra me presentear por fazer esse vídeo louco pra vocês. Vamos dar uma olhada. 900. Tá. Tá lá na Ilha de Chocolate, né? Certeza. A Terra do Chocolate, é. Ô, ô. Aqui diminui. Ah, aqui, ó. Uma fruta spike. E, gente, não tem por que eu reclamar, não. Porque isso aqui vai virar rage pra mim. Vambora. Próxima rage. Tá finalizando agora a da Buda, hein, mano? Com certeza eu não recomendo pra ninguém fazer isso aqui solo, velho. Porque se eu não tivesse essa espada que me cura, eu já teria perdido isso aqui há muito tempo. Dá muito dano. E faltando 6 minutos de vim. Ah. E eu acabei de lembrar que eu não tenho a Buda totalmente masterizada, galera. Mas deixa eu ver. O que é que falta pra eu masterizar? 2 mil. Ah, vou pegar. É o F. Peguei. Vamos, vambora. Vamos masterizar. Deixa eu testar qual que é o F dela. Eu não tinha esse ataque, não, hein? Impulso da retribuição. Ué, não faz nada? Ué, galera. Ué, o ataque não faz nada. Ah, galera. Mentira pra mim. Fizeram gastar 2 mil fragmentos à toa. Ah lá, não faz nada. Mas é, vai que é um spoiler do próximo update que vai ter o impulso da retribuição. Mas é isso. Foi o da Buda agora. Então faltam somente mais 2 pra gente. Da areia. A última. Vambora. Tá? Terminando aqui agora a raid da Sandy. O cara fica me deixando preso. Não é muito boa. E levou exatos 6 minutos e 42 segundos. E agora, é claro, eu vou passar as próximas horas restantes farmando somente nesta específica que vocês estão vendo. Farmar o máximo possível em 100 horas. Então vamos nessa. Vou começar. E let's go. Que comecem as raids. Spawnou mais uma frutinha. Vamos pegar, né? Que a gente não é besta nem nada. E eu sempre acho que tá na Hydra quando tá a mil metros assim. Então vamos conferir, né? Não custa nada. E... É, também não tá na Hydra, mas tá aqui perto. Então só pode estar em dois lugares. Se for pra essa direção aqui, tá lá no porto. E se for pra outra, tá lá. É, tá lá no porto. Não tem jeito, mano. Ih, tá aqui. E é uma fruta... Ô, ué? Outra fruta spike, véi? Que isso? Esse servidor aqui tá explicado. Tá vindo só spike. Mas de novo, como eu disse, ainda não tem problema nenhum. Vai virar tudo raid. Ih, vambora. Já estou aqui com exatos 15 mil fragmentos. Então é. Tô aqui há um tempinho já, mano. Mas vamos nessa. Vamos continuar aqui fazendo várias raids. Até dar as 100 horas. Ou acabar todas as minhas frutas aqui, né? E tem muita fruta ainda. Então vamos nessa. Gente, eu tava aqui jogando na paz normal, né? Farmando como sempre aqui, né? Já que esse é o desafio do vídeo de hoje. E eu acabei de descobrir sem querer ativar... Tipo, eu fui desativar o volume do jogo pra não ter que ficar ouvindo as coisas enquanto eu fico farmando infinitamente aqui. E eu descobri o seguinte. Tem como eu colocar o jogo simplesmente em 240 FPS, velho. E olha isso. Meu jogo tá muito, mas muito mais clean. Cara, eu tô chocado como eu não sabia dessa informação, velho. Olha isso. Eu descobri agora e tô chocado, mano. É muito útil. Nossa, agora vai ficar lisinho o meu jogo, mano. Nossa, agora dá até pra eu fazer uns PVP louco depois e tentar treinar, hein? Mas é isso, mano. Vamos continuar o Farmas aqui que eu tô no foco, como vocês podem ver. E daqui a pouco eu volto com vocês. Quando eu terminar de virar todas as minhas frutas comuns. Vamos nessa. E da saga de frutas aleatórias que spawnam enquanto eu fico farmando aqui. Spawnou uma 1100 metros. Mas agora vai vir, mano. Essa ilha aqui é ilha rara, vem só coisa boa. Ou é flame ou é drago. Vamos ver. Cadê 50 metros? Tá ali. E, mano, se for um spike... Ah, olha o que que é. Uma spring, velho. Pelo menos não foi um spike, né? Vamos nessa. Três dias depois... Tá, gente. Eu acho que já passou mais ou menos umas 60, 70 horas. Eu tô há três dias farmando consecutivamente. Desativei som pra não precisar ouvir. Desativei tudo. E, mano, finalmente acabaram-se minhas frutas comuns. E eu estou nesse exato momento com 43 mil fragmentos. Isso que eu gastei mais ou menos uns 30 mil pra mudar minha raça e ajudar um youtuber aí a gravar um vídeo. Mas, mano, agora eu tô ferrado. Porque eu tenho... Ó, vamos lá. Vamos contar. 9 mais 10, mais 5, mais 10, mais 9, mais 12, mano. 40 frutas, mano. Minha nossa. Mas a gente vai até chegar nas frutas raras, né? Que 60 ainda falta 20 horas. Eu acho que dá tempo. Então, vamos ver se a gente consegue chegar nas raras, pelo menos. E deixar só, sei lá, magma e light, tá ligado? E vamos ir eliminando. Então, vamos nessa. Eu vou continuar meu farmas aqui. E, mano, eu tô pegando muita fruta nesse vídeo também. Que tá spawnando, né? Que eu tô várias horas. Então, tá vindo aqui o notificador. Tô pegando fruta. Então, se vê uma coisa muito épica, eu mostro aqui pra vocês. Mas, se for nessa, eu vou continuar aqui fazendo as raids. E agora com frutas de raridade em comum. Let's go. E, sinceramente, eu acho que eu tô pensando na possibilidade de chamar pessoas pra me ajudar, velho. Porque, mano, tá levando muito tempo, velho. Tá levando muito tempo, mano. Até agora, tô na metade ainda aqui, ó, das frutas. Mano, mas, tipo, pensa que cada uma leva mais ou menos 4 a 5 minutos pra eu fazer. Basicamente, cada raid dessa leva 5 minutos, mano. Nossa, muito tempo que leva da minha vida. E, ó, tô com 54 mil fragmentos agora. E, a partir desse momento do vídeo, eu vou esconder quantos fragmentos eu tô. E vou só ficar fazendo a raid sem mostrar pra vocês. Porque, mano, eu quero que vocês tentem adivinhar quantos fragmentos eu vou estar no final desse vídeo. Então, coloquem nos comentários com quantos fragmentos você acha que eu vou finalizar. E, se você acertar, mano, é isso. Eu vou te dar um coraçãozinho, mano. Só vai ganhar coraçãozinho no vídeo quem acertar. Quantos fragmentos eu vou estar no final desse vídeo. Então, comenta aí. Então, vamos nessa. Vou finalizar aqui. Let's go! Gente, ó, spawnou uma frutinha aqui. E vamos ver. Vamos ver e pegar ela. Ela tá a 900 metros. Eu acho que eu sei onde ela tá. Vamos pegar a portal aqui. Ah, mansão da tartaruga. Imaginei que poderia estar aqui, mas não achei que estaria realmente. Tá, aqui tá crescendo, então tá pra cá. Mano, eu não faço ideia de onde tá. Ah, já sei onde tá essa fruta. E ali, normalmente, costuma vir fruta boa, hein. Então, tô esperançoso. Vamos ver que fruta vai ser. 50 metros e... Ó, fruta light. Não é ruim, mas vocês já sabem o que essa fruta aqui vai virar, né? Acho que vocês já devem imaginar, né, mano? Pelo vídeo, acho que vocês já sabem o que essa fruta light vai virar. Vai... Ah, comi sem querer. Ixi, nossa, velho. Isso já deve ter acontecido com muita gente, mas é. Tô continuando aqui fazendo sozinho e ia virar microchip, mas tudo bem. Ainda tenho vários aqui pra fazer e vou continuar fazendo e já já eu volto com vocês. E tá, gente. Já peguei muitas e muitas frutas. Já transformei tudo em ride. E hoje é o último dia. Acabei de acordar. E já spawnou a primeira fruta do dia. Vamos ver o que que é, mano. Tá a 1.200 metros. Deixa eu ver se tá na mansão tartaruga. Não tá. Então só pode estar em um lugar, mano. Que é lá na ilha de chocolate. Terra do chocolate. Aí, mano, acertei. Tá pra essas direções aqui, pra essas bandas. E vai tá lá pra aquela última ilha que não tem nem teleporte. Vou ter que ir andando aqui, mano. Na sua frente. E tá a 60 metros. Vamos ver se é uma fruta boa. E 20 metros. Cadê você, frutinha? 18, 18... Ah, tá aqui. E é uma fruta diamond. É, mano. Dessa vez, eu não vou errar que eu lembro que ontem eu errei. Mas essa frutinha aqui, vocês já sabem que vai virar, né? Vocês já sabem, né? Vem aqui, ó. Normal. E vai virar uma rage de flame. E hoje, finalmente, eu vou terminar. E vocês vão ver quantos fragmentos eu peguei em 100 horas. Lembrando que eu dormi. Eu fiz muita coisa. Então, é. Daqui a pouco eu volto com vocês. Vou terminar essas últimas 8 horinhas que estão faltando. E, amigos, finalizei as 100 horas de raid. E spawnou uma frutinha. Vamos aproveitar pra pegar ela. Tá a 1.200 metros. Eu acho que deve estar de novo lá na terra do chocolate, né? Normalmente sempre spawnam pra cá essas frutas, mano. É impressionante. Então, vou mostrar pra vocês quantos fragmentos eu consegui. Vamos só pegar a frutinha que tá aqui. Cadê ela? Cadê? 10 metros. Tá pra cá. Mano, eu sou cego. 4. Ah, tá aqui. Nossa, mas camuflou também, ó. Eu gastei muita fruta. Inclusive, essa aqui vai ser a única fruta comum que eu vou ter no meu inventário. Olha lá. Foi quase todas as frutas comuns. E em comuns ficou faltando 5 diamonds. E, claro, não foi lendárias nem raras. Porque não deu tempo. Acabou, senhoras. E vocês chutaram quanto deu lá no passado. E eu vou mostrar pra vocês e revelar quantos fragmentos deu agora. E ver se você acertou. E foi exatamente 100. 100.504 fragmentos. Quem chutou 100k aí, eu vou tá contando como acerto, viu? Porque, mano, claro, demora muito fazer raid ainda mais solo. Mas provei que eu posso fazer sozinho. E só basta ter determinação. Agora eu tenho aqui 100 mil fragmentos. E, é, não tenho muitas frutas, né? Mas isso a gente deixa pra pensar depois. E é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não recomendo que vocês façam raid solo, tá? Chamem sempre um amigo pra fazer com vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou abraçando seu amigo Fer. Fui. Tchau.